Olá, bem-vindo à capacitação da viagem de transferência parte 3 do módulo SIGA TMS Gestão de Transportes Proteus. Rotina de viagem de transporte ou transferência. Através da rotina de viagem, é possível efetuarmos a movimentação da carga através da malha de transferência. Utilizando a rotina de viagem modelo 1, é possível visualizar todas as rotas de transferência criadas para uma determinada filial de origem e ao clicarmos em uma delas, o sistema trará todos os documentos disponíveis. Observando-se a coluna quantidade de volumes, pode-se constatar que existe uma quantidade diferente de volumes para cada uma das linhas. Para poder filtrar os documentos de cada rota, o sistema busca os dados da aba de transferência de cada rota e seleciona os documentos que coincidem com as filiais de destinos cadastradas. Neste exemplo, a rota TSPGO rápida possui 160 volumes. Ao clicarmos sobre ela, o sistema traz todos os documentos que somaram esses 160 volumes. O sistema selecionou esses documentos porque a filial de destino de cada um dos documentos coincide com as filiais de destinos cadastradas na rota selecionada. Após gerarmos a viagem de transferência, ao fechá-la, o sistema gerará as operações da viagem. Observe que o sistema obtém o serviço operacional da rota 010 e gera as respectivas atividades. Carregamento e saída de viagem na filial MSP01, chegada de viagem e descarregamento na MSP02. Ao apontar as atividades da filial de origem, a viagem ficará em trânsito. Minutinho bits e bytes. Durante o processo de transferência, o sistema fará diversas alterações nos dados da tabela DUD, movimento de viagem. E vamos demonstrá-las. DUD, documentos antes de gerar a viagem. Após o cálculo do frete, observe que os campos DUD viagem e filial descarga estão sem preenchimento. Geramos dois documentos. Documentos. No momento, esses documentos não estão em viagem. Portanto, os campos DUD viagem e filial de descarga estão em branco. Documentos após salvar a viagem. Observe que o sistema preencheu os campos da viagem, DUD viagem e filial de descarga, com MSP02, que é o configurado nos documentos de transporte e na rota. Para preencher o campo filial de descarga, o sistema analisa a configuração da aba Transferência, que foi preenchida na rota. O sistema busca a filial de destino do documento dentro da rota e obtém a filial de descarga configurada para ela. Dando sequência ao processo da viagem, efetuamos o apontamento da chegada de viagem na filial 02 e, em seguida, o apontamento do descarregamento. A partir deste momento, a viagem de transferência poderá ser encerrada. Minutinho, bits e bytes. DUD, movimento da viagem após apontar a saída da viagem na filial MSP01 e antes de apontar a chegada na MSP02. Observe que, para os documentos 1941 e 1942, existem apenas duas linhas de DUD e o CETMS delas é igual a 2. Transferência. Ainda, o status destes documentos também é 2. DUD, movimento da viagem após apontar a chegada de viagem na filial de destino MSP02. Observe que o movimento de transferência DUD CETMS2 está encerrado e o sistema gerou dois novos movimentos, já com o serviço 3, entrega, habilitado, para a filial de origem MSP02. Para o processo de transferência, o apontamento de chegada em filial é extremamente importante, pois toda a inteligência do descarregamento cadastrada na rota será executada aqui. No exemplo acima, através da rota, o sistema verifica que todos os documentos da viagem, cuja filial de destino seja MSP02, devem ser descarregados na MSP02. Portanto, internamente, o sistema encerra o DUD atual da viagem, DUD status igual a 4, e cria um novo DUD. Neste exemplo, como a filial de destino do documento é exatamente igual a filial de descarga, o sistema gerou uma nova linha no DUD, mas desta vez, o serviço de transporte passou para 3, entrega, pois o documento já poderá ser entregue ao destinatário. Agora, efetuaremos uma simulação no TMS. Acessaremos agora o módulo do TMS e começaremos pela rotina Entrada Documento Cliente. Temos aqui 4 documentos, 46, 47, 48 e 49. Vamos analisar agora a rotina de viagem de transferência e vamos efetuar uma inclusão através da rotina Modelo 1, apenas para entendimento. Observe que o sistema trouxe todas as rotas de transferência configuradas para a filial de origem 01 São Paulo e que tem documentos pendentes. Ao clicarmos na primeira rota, o sistema nos traz alguns documentos, entre eles o 313. Observe que ao clicarmos na rota TSP 12, TSP GO, o sistema já não traz esse documento. Por quê? Porque esse documento não é atendido pela filial MSP 02, que é a filial configurada para esta rota. Vamos observar os documentos pendentes para a rota TSP GO, 47, 48 e 49. Como havíamos dito, existe também o número 1946. Vamos entender por que ele não aparece na lista. Visualizando a nota, observamos que o destinatário é no Rio Grande do Sul e a região de cálculo é Porto Alegre. Ao analisar o conhecimento, ele não está pendente para a filial MSP 02. Portanto, ele não aparece na rota TSP GO. Já o documento 1947, embora ele também seja destinado a Porto Alegre, foi feita uma alteração na região de cálculo, que foi alterada para Curitiba. Desta forma, ao gerar o documento de transporte, o sistema atualizou a filial de destino para MSP 02, já que a carga não chegará até o Rio Grande do Sul e ficará no estado do Paraná mesmo. Desta forma, o documento 1947 também aparece aqui como sendo destinado a Curitiba. Os demais documentos foram gerados exatamente para as regiões de Curitiba. O documento 1948, visualizar. O destinatário é em Curitiba. A região de cálculo também é Curitiba. O documento de transporte tem a filial de destino MSP 02 e o serviço 2 de transferência. Então, vamos gerar uma viagem. Incluir. Ok. Ok. Marcando a nossa rota de exemplo e o documento 1949. Selecionamos o veículo. Salvamos a viagem. Ocorreu um bloqueio, basta liberá-lo. Ao fecharmos a viagem. O sistema gera as operações a serem apontadas na filial MSP 01 e na filial MSP 02. Vamos efetuar os apontamentos. Como feito, vamos 굉장히 lá. A filial muteima. Agora vista torta novamente impostor duas nossas roupas na ponte. Investigamos a parte da quinta delas. Hambreca uma scrub dance e como criadas. Colge a parte da quinta, Colge A flour CVS 0 Tля giàia. É de Salvagem com leite. Ao efetuarmos o apontamento da saída de viagem, a viagem passou a ficar em trânsito. Se tentarmos apontar a chegada de viagem logado na filial 1, mas apontando a tarefa da filial 2, o sistema vai apresentar uma mensagem. A filial de atividade de chegada é diferente da filial atual. Deseja efetuar a chegada nessa filial? Não. Então, vamos sair. Logar na filial 02. Acessar a rotina de viagem, transferência, posicionar na viagem, manutenção, operações. Efetuar o apontamento da chegada da viagem. Mas antes disso, vamos analisar o APSDU, a tabela DUD. Vamos fazer um filtro pela viagem 1904. Ou melhor, pelo documento, que é o 1949. Até o momento, nós temos apenas uma linha no DUD, indicando a viagem 1904, a filial de descarga MSP02. Vamos, então, apontar a chegada de viagem. Apontar. Através deste apontamento, a tabela DUD foi atualizada. O documento 1949 agora possui duas linhas, sendo que a linha da transferência, o documento já está com status encerrado. E foi criada uma nova linha para que seja possível efetuar a viagem de entrega deste documento. Basta agora apontar o descarregamento. E encerrar a viagem. E assim, finalizamos a capacitação sobre a viagem de transferência do módulo SIGA TMS, gestão de transportes, Proteus. Obrigada! Tchau, tchau!